Graça e Paz Em Cristo Jesus, vitória sempre Émona, tenha fé Pois Deus é bom em todo o tempo E em todo o tempo Deus é bom Amados, queridos irmãos A graça e a paz de Jesus Receba a bênção, receba a tua vitória Receba a tua proteção de Deus Na sua vida e no seu coração Nessa manhã de quarta-feira Entramos em o mês de dezembro O mês de portas abertas O mês em que Deus abrirá caminhos Por meio do mar Aleluia, glória a Deus Meus irmãos, olha Nós estamos começando Um propósito de oração, de jejum De consagração ao Senhor Nesse mês de dezembro Deus há revelado no nosso coração Que 2022 será um ano Um ano onde você cruzará ao outro lado Diga comigo, 2022 eu chegarei ao outro lado A palavra de Deus diz que o povo de Israel Estavam encampados ali no vale Em frente ao mar vermelho E de trás deles Veio o faraó Com seus carros, seus cavalos Os seus soldados O faraó não aceitava Haverem perdido aquele povo E ele vinha para recuperar Aquilo que era seu Olha meu irmão, minha irmã e irmã O mar Significa as circunstâncias As dificuldades Da vida O povo sabia que tinham que chegar Perdão Perdão Do outro lado Mas diante deles Estava aquele mar Impossível de cruzar E eles viram o faraó Se lembra que o faraó Deus usou Moisés Para com mão forte Livrar o povo de Israel Das mãos do faraó Mas o faraó não aceitou E voltou E veio atrás do povo Assim é Meu irmão, minha irmã O seu passado O meu passado O vício O pecado A prostituição Quer alcançar você O teu passado Está te perseguindo O meu passado Está me perseguindo Para impedir Que nós cheguemos Do outro lado Onde estão As promessas de Deus Do outro lado Estava Canaã A terra prometida Terra que mana leite e mel Ali estava a bênção Ali estava a vitória Meu irmão, minha irmã Do outro lado Desse mar Que está diante de você Está toda a vitória de Deus O plano de Deus As promessas de Deus Para a sua vida Mas diante de você Está esse mar De problemas e dificuldades Então, meu irmão Você confia, minha irmã Levanta a tua fé Profetiza Para que esse mar Para que essas águas Se dividam Assim como Deus fez Ele levantou Muros de água À direita Muros de água À esquerda E o povo Puderam passar Com os pés secos Até o outro lado Onde estava Canaã A vitória Meu irmão Deus vai abrir caminho Por meio desse mar E você chegará Até o outro lado Confia, meu irmão Confia, minha irmã Eu estou lendo O livro de Isaías Nesse mês De dezembro Eu convido você Para estudar o livro De Isaías Todos os dias Você ler Um capítulo Você pega um azeite O óleo Da santa unção Unge as suas mãos Põe a tua mão Na cabeça E declara Eu vou sair Para frente Eu vou adiante E o mar vai se abrir E eu chegarei Até as minhas promessas Levanta E anda Glória a Deus Ungido pelo Espírito Santo Faz isso Lê a Bíblia O livro de Isaías Todos os dias Unge a tua cabeça E levanta a tua fé Se você puder Nós estamos fazendo jejum Os dias de viernes E domingos Perdão Sexta-feira E domingo Sexta-feira E domingo Estamos fazendo jejum Para que Deus Nos consagre Nos fortaleça E nos liberte De tudo Que está travando Amarrando A nossa vida E esse faraó Ou seja Esse passado Que te persegue O pecado O vício O que seja Vai ser tragado Pelo mar Porque a Bíblia diz Que quando o povo Começou A cruzar O faraó Também entrou no mar Só que o mar Se fechou E os carros Cavalos Soldados de faraó Foi destruído Deus vai tragar Deus vai destruir Esse mal Que te persegue Não te alcançará Glória a Deus Só você chegará Do outro lado Chegará Do outro lado 2022 Diga Eu chegarei Do outro lado Porque assim diz o Senhor Em Isaías Capítulo 43 Versículo 1 Mas agora Assim diz o Senhor O teu Criador Ó Jacó Aquele que te formou Ó Israel Eu te chamei Pelo teu nome Aleluia Deus me chama Pelo meu nome E diz assim Você é meu Tu eres meu Você é de Deus Meu irmão Você é de Deus Minha irmã Ele te chamou Então nenhuma água Vai te fazer mal Nem faraó Vai te alcançar Você vai chegar Do outro lado Aleluia Glórias a Deus Meu Pai Obrigado Jesus Obrigado Senhor Pela tua infinita Compaixão E a tua infinita Misericórdia Obrigado Ó Deus Pelos planos Que o Senhor Tem na nossa vida E que ninguém Poderá tirar Das nossas mãos O que é nosso É nosso Deus já determinou Declarou E profetizou Nem demônio Nem homem E vai tirar Da nossa mão Aquilo que é de Deus Nós somos Chamados por Deus Nós estamos Dentro do plano De Deus Dentro das promessas De Deus E não vai ser Esse mar De dificuldades De problemas Que nos vai impedir De chegar Do outro lado Não vai ser Perseguição Que vai impedir A gente chegar Do outro lado Eu profetizo Senhor Que em 2022 O teu povo Aqueles que creem Aqueles que estão Na fé Aqueles que estão Vivendo as promessas E as palavras De Deus Chegarão Do outro lado A Canaã A terra prometida Onde se vão cumprir As promessas De Deus Na nossa casa No nosso casamento Nos nossos filhos Na nossa família E no nosso trabalho E principalmente No ministério Na obra de Deus Na nossa vida Na igreja Ó Deus Eu declaro isso Por isso Eu expulso O espírito Da enfermidade Que está perseguindo Essa pessoa Eu expulso E ordeno Que saia Todo espírito De derrota De desânimo De tristeza Este espírito De problemas Que vem Infadindo a casa Entrando na família Causando toda Essa destruição Essa desordem Essa confusão Que está na família Na vida Dessa pessoa Mas eu ordeno Que a confusão Saia Sai de dentro Dessa casa Dessa família Dessa igreja Desse ministério Para que entre O espírito de Deus A unção poderosa Do Senhor Jesus A unção Do sangue Que foi derramado Na cruz O sangue Da aliança Do conserto Que faz o milagre Meu irmão Minha irmã Eu quero que você Levanta a tua mão direita Unja a tua cabeça Com óleo Agora e diz Eu me levanto Para cruzar esse mar E eu chegarei Do outro lado Ah você não está me escutando Você não está recebendo É o que eu estou falando Para você se levantar Agora Ungir a tua cabeça E dizer Eu me levanto E cruzo E chego agora Do outro lado Onde está a promessa De Deus Para minha vida Para minha casa Minha família E o meu ministério Oh glórias Aleluias Glórias a Deus Meu irmão Minha irmã Agradece a Deus Levanta a mão Diga obrigado 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 Jesus Maravilhoso Senhor Oh Aleluia Deus está falando Conosco Faz um favor Para esse pastor Bota bastante Pessoas no propósito Convida pessoas Para entrar no propósito Tem muita gente Aí que está Amarrada Em frente ao mar Tem gente aí Sendo perseguida Com medo do faraó Alcançar ela Fala para ela Profetiza para ela Você vai cruzar esse mar Deus vai abrir esse mar E você chegará Do outro lado Chegará Do outro lado 2022 Chegaremos Do outro lado Onde está A promessa de Deus Passa esse propósito Para outras pessoas Para todo mundo Estar na mesma fé Fica na graça Na paz De Jesus Cristo Em vitória Sempre Sempre